No Tempo do Ronca É o Novo Outra casa Outra casa Olhe fora Seu Hugo Eu queria dar uma palavrinha com o senhor Ah, Dona Francisca, minha amiga Fica à vontade, entra aí, Dona Francisca Vai pra cá Vai conversar um pouquinho Mas os cachorros aí, que eu vou entrando Olá, senhor Prazer, que prazer A senhora da minha casa Prazer meu Seja bem-vinda Obrigada, eu queria dar uma palavrinha com o senhor Era um prazer sempre receber aqui na minha residência Eu queria saber se o senhor me dava um pedacinho de terra assim Pra eu plantar um lasquinho de feijão A senhora planta mesmo? Plantar? Ela já tá com a enxada É, ela já tá no jeito de plantar Tá, né? E outra coisa É porque tem uma roça aqui realmente Já tá com... Tem três pessoas que pediram Dei a terra E plantamos E o cara abandonou Oxi Não acredito não Mas eu confiei na senhora Eu vou passar pra senhora essa roça Pode confiar A senhora, nós vamos olhar mais pra essa roça Que é a polinha essa roça Pronto, pois vamos Tá certo? Mas vamos chegar pra cá Vamos conversar aqui Pra bater um papinho Rapaz, eu tô cansada Morrendo de cedo Tu me dá uma coisinha d'água? A senhora veio a pé, foi? Foi De pé Só quente, hein? É, enxada uma pesada Eu tô imaginando Pelo tamanho dessa enxada aí Já tô cansado Vamos ver essa enxada Pois é Pronto, só quer um copo d'água? Quero A casa toda sua Fica à vontade Pode deixar a enxada aqui Vamos voltar aqui, né? Dona Pabra tá lá Aperta ela que ela vai dar uma alguinha Pode entrar Ó cá Outra casa É, é, bichinho É Vem, vem aqui É, é, coisinha Eu tô aqui Boa tarde Tudo bom? Meu nome é Joaquim Eu, 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 eu Eu venho dali daqui lá Aí eu, eu Você vai pra onde? Eu tô pedindo uma ajuda Pra essa, pra essa velha aqui O cara tá, tá acabando de morrer Sim Que, tá muito De que? Ela tá muito debilitada O que que ela tem? Passa fome Precisão Ô rapaz Sabe? Aí ela, ela, ela tá pedindo ajuda Por todo canto E eu, eu digo Eu vou ali naquele homem Pedir uma ajuda A ele Porque ela quer ir pro Juazeiro Pagar uma promessa Isso é Eu mostro, viu? Aí, aí O senhor ajudava Ela tá doente, ela tá debilitada Tá doente aqui Tá A promessa que ela vai pagar Lá no Juazeiro Ela vai a pé Vai É Então não precisa de dinheiro Não, mas ela Ela é pra comer as coisas no meio de caminho Ah, tá Aí ela Não, vamos Então vamos entrar Vamos ver É, né Tu deixa eu sentar ali na casa Vamos bater um papo aqui Você mora onde? Casa bonita Eu moro ali numa casa É É É aqui mesmo? É, na minha filha Ah, certo Tá Vamos, vamos, vamos pra aqui É, de mim, cara Essa cara é bonita, viu? Obrigado, meu quinto Essa cara é bonita Obrigado Fica à vontade aqui Sete Vamos sentar aqui, viu? Sete, sete Com licença Sete aqui Que eu vou, eu vou aqui voltear Tá bom Fica à vontade, viu? Tá bom Quer ler um livro Sete Não Você gosta de ler? Não, não O senhor tem um aspecto que o senhor não... Aí vez, aí vez eu leio Aí vez eu leio Aí vez eu leio Aí vez eu leio Aí vez a foto dessa senhora que vai pro Juazeiro Sim, ela Tô aqui com essa bichinha Tô com a perna, tá tão grande É rapidinho Tá bom, tá bom Fica à vontade Tá certo Valeu esse livro Tá Ih, aqui Aquela lá pra ter Tua casa grande Eita, casa grande da mulher Pra ter uma casa desse tamanho Pra arrumar ela, ó Eita Deixa eu perder aqui Só o Ibão que me acha Ô, Chiquinha Tá perdida, é? O que é que tu tá fazendo aqui? Não Não, não Eu ia passando aqui Aí o homem disse assim Vem cá, não sei o que Aí eu passei Entrei E foi assim Tu sabia o que foi? E tu? Tá fazendo o que aqui? E tu o que? Não, não é, Chiquinha Tá fazendo o que aqui na casa dos outros Oxe, eu vim Vim falar com o seu Hugo Meu filho Pedi um pedacinho de terra Pra eu plantar um lastinho de feijão Mas eu já rodei a casa Todinha atrás dele E não acho Pra eu dizer que eu já vou-me embora Sim Ah, foi Seu Zuca Ele passou a rua de ovo Pra acolá Seu Hugo, menino Sim Foi pra acolá A rua de ovo Foi, pra ali Lá pra fora Lá nessa Ah, eu vou falar com ele A roça já aprontada Cuidado, viu Seu Juquinha Não vai aprontar nada, não Seu Juca Qual é o nome mesmo Aquela senhora que você está procurando Não, não, o senhor não conhece ela não Ela mora longe Mora longe, o senhor não conhece ela não O Juquinha O senhor conhece Dona Francisca Ah, quem é Dona Francisca? Dona Francisca Não Uma senhorinha Não conheço dela Ela mora bem ali Você quer não Então só um minutinho Sim Juca Não acha aí o homem? Eu já vim ter a senhora Vem, vem aqui Não Eu já vim, tá aí Eu vou Ele arrudeu por lá Diz que encontrar aqui a senhora na área Ali, ó Não foi Tá lá esperando Tá lá esperando Ela passou Arrudeu pra curar Assim, ó Não, o senhor não podia dar não Ajuda aí pra enterrar O dia da passagem da mulher Só pensar, né Só pensar Mas você viu Ela pensa ligeira Porque a mulher tem que ir Vai morrer Ela vai com onde pra fazer? Ela vai Amanhã Vou falar com Dona Fátima Ela vai cuidar Fala logo, fala logo por favor Ouviu Hoje na hora vai morrer a velhinha Será que? Então É hoje ainda Fala com ela hoje ainda Vou falar com ela hoje Daqui pra viagem Talvez a gente fala aqui Tá bom Tá certo? Da noite Tá certo? Só um minuto Só um minuto Relógio Dona Francisca Ô Dona Francisca Dona Francisca Não, o homem não tá aqui não Tu tá com conversa aí Não, não tá não Foi uma arrudeia essa casa toda Não, é porque É porque ele veio por aqui Ele se encontrou, ó Ele tá lá nas teias O Chico não deve soar Por aqui Ele tá lá nas teias Só a força lá, ó É assim Ó, é por aqui Chega Só vai aqui, é? É, aqui, ó Vá, vá, suba Caminho Cuidado pra não cair, viu? Vai lá em cima Assim, essa droga assim Aí tem um bichinho Pode ir que ele tá por lá Chame ele que ele tá lá Oi, Juvinha Pera aí, Juvinha Calma Não Vem cá, vem cá Eu já vou Fala pra você Não, eu já vou Eu tenho que ir Pera aí, ó Eu tenho que ir Eu tenho que ir Tem que tomar um cafezinho Pera aí Não, não, seu burro Eu tenho que ir embora Que o teu vem Viu, o teu vem Suquinha, você vai embora Não faz que ele ajuda, não? Tem que ir A mãe vai estar sozinha A pobre do lado morrendo de fome Não, mas Dona Fátima já tá procurando ali o dinheiro Não Ela já vai Acho que já encontrou o dinheiro Vem logo que eu tô achado Não Vou botar, vou botar Vamos bater o papo ali Não, não posso esperar não Tem um monte de carro pra fazer Isso tudo tinha aí Ainda não fiz Não, Deus vem Deus vem, Deus vem Não posso não ficar aqui não Deus vem, Deus vem, viu? Tá bom Viu? Vai, vai, tenha calma Pera, tá certo Tá fazendo o que aí, Dona Francisca? Detesto daí, pelo amor de Deus Foi Juquinha que disse que o senhor ia estar aqui em cima Eu? Não, não foi eu não E não foi o queijo Você tá botando de mentirosa, seu cara Eu tô não, foi Espera aí, tá vendo você? Espera aí Espera aí Espera aí Não foi... Não foi não, seu burro Minha conversa dela Juquinha, quando foi a conversa aí, Juquinha Você tá dizendo que não disse que seu Hugo tava lá em cima Não Eu arrudiei essa casa todinha, seu lugar atrás do senhor E Juquinha chegava no canto Juquinha dizia que você tava no outro E chegava no canto, você... Não era não, Juquinha Dona Francisca, tenha calma Eu acho que tá havendo algum mal entendido nessa história Deve tá mesmo, seu Hugo Porque olha, onde Juquinha tá Tem sempre um mal entendido Dona Francisca, ele veio aqui De forma humilde Pedir aqui uma ajuda Ajuda? De quê? Não, eu já vou simbora É, seu do gol brigar pela ajuda aí, pelas coisas e tudo Viu, o senhor recebeu Eu já vou Você não vai não, viu? Você pode explicar direito esse negócio de ajuda Que história é essa, Juquinha De ajuda? Não, era uma ajuda pra mulher Que mulher? O senhor me disse há pouco tempo Quando chegou aqui Que era uma ajuda pra uma senhorinha Que tava muito doente, debilitada E que ia pra Juazeiro no Padre Cício pagar a promessa Então, então, é porque assim Era uma senhora e uma menina E a menina da senhora Que ia pro Juazeiro Que eu pedi missão Juquinha, Juquinha Tu tá com mentira, Juquinha Tô, não Tô, não Tô, fez com a Juazeiro pra estudar Que foda, rapaz O negócio desse tu vim E pra quem é essa senhora Que tu tá pedindo essa ajuda, Juquinha? E a mulher que... Não revira esses aí, não! Ô Francisca, a mulher chegou pra eu Aí a mulher fazia assim Ô Juquinha Eu tô fazendo Fome E ter uma ajuda aí pra poder Pagar a mama Fazer o Padre Cício Você vai explicar essa história bem direitinho Ai, não, não Eu tô morto de vergonha Eu tô morto de vergonha Eu tô fazendo isso Vem, você vai explicar agora tudo a seu Hugo Seu Hugo Ô Seu Juquinha, eu tô morto de vergonha Juquinha, como é que tu vem fazer um serviço desse nas casas do povo, Juquinha? Seu Hugo, tão bonzinho O que é que tu tá fazendo com o retrato meu, Juquinha? Juquinha não é o que eu tô pensando não, Juquinha Juquinha não é o que eu tô pensando não, Juquinha Tu tava... Juquinha, eu não acredito que tu tava pedindo ajuda pra eu não, Juquinha Eu peguei, eu sei não, esse retrato tava ali, menino, tá dali Juquinha, eu não acredito não, Juquinha Tu andando com meu retrato, pedindo esmola pra eu, Juquinha? Como é que tu faz um serviço desse e cava sem futuro? Eu tô pedindo esmola pra você e cava sem vergonha Olha meu Padre Cício Ei, Juquinha Você, rapaz, aqui na casa dos outros, nome de bem Querendo nos debri aos outros, Juquinha Olha, olha, Juquinha, olha o quanto tá arrumou Olha, olha o quanto tá arrumou agora, Juquinha Peraí, seu, tem calma Peraí Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo? Isso aqui, ó Eu já enfiei nos 10 buchos Não faço ali Não só se enganou Maneiro Não basta Calma aí Quer que você arrume pra mim, rapaz? Nossa, você não vem Eu theaters Isso aqui, tinha Peraí 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 Você é da rua de vitória! Como é que tu faz a rua do país? Não é você, Deus! Pega, professora! Eu vou pra cá! Olha aí, Juquinho! O que é que tu fez isso nojito? Como é que tu faz com serviço desse? Ai, que carruca aí! Vem aqui, faz o pior punalha na casa do homem! Faz só que vai pra cá também! Já me tinha dado até a roça pra eu plantar! Agora não vai querer nem dar mais! É nem que eu tá vendo! Manda você! Manda suas coisas! E eu com isso? É bocão de roupa roça! O que? Como é que tu faz um serviço desse? É bocão de roupa roça! Chega em casa, eu vou te dar uma pista tão grande, tão grande! De vara, de vara! Vai tomar um bar que a gente tá fedendo! Bora, Juquinha! Começa aí! Você vai ver hoje, não? O que você fez aqui na nossa casa hoje! Tá certo? Começa aí! Vamos! Direito! Vem direitinho! Vem embora, seu! Vem para os pés de feijão! Ah, já está limpando! Deixa eu ir embora! Não vai não! Ah, meu Deus! Já o sufrimento da mulher! Que hora é que o almoço vem! Não, de almoço não! De almoço não! Tô usando a cabaça d'água! Bom! Já o sufrimento! Aqui, ó! Outra casa! Aqui! 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 Juquinha! O senhor não viu uma senhorinha por aqui, não? Tu já tá aqui, Juquinha! Você não viu uma senhorinha aqui, não? Não tem que dizer que tu já tá aqui, Juquinha! É! É! A primeira fala que tu já tá aqui! É! Juquinha! É! Dona Francisca! Ela faz fone pra Juazeiro mesmo! Dona Francisca não! A mulher! A mulher! A mulher! A dona senhorinha! A senhorinha! A senhorinha! Quando quiser! Gravando! Ei, Juquinha! Ei, Juquinha! Ei, Juquinha! Ei, Ju! Ei, Ju! Ei, Ju! Ei, Ju! Ei, Ju! Ei, Ju! Tu faz carucuietão! Dona Francisca! A mulher chegou pra eu! Aí a mulher fazia assim! Ei, Ju! Ei, Ju! Ei, Ju! Ei, Ju! Ei, Ju! Não é nossa graça, não! Caramba, safado! Ok! Um ano não! Certo! 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 Pronto! Não! Não é assim não! Já vai! Eu tô pedindo esmarco! E o que é que você tá fazendo? Qual a minha foto? Eu vim ali e achei perto do Rio! Deixe o time dele! Calma sem futuro! Tcharam! Ei, meninas! Eu tô aqui de novo pra mandar os alôs pra vocês! E antes de começar a dar os alôs, eu queria agradecer aqui ao Moreira e toda a famiação dele que recebeu a gente lá e a gente fez o funeral maior do mundo no vídeo de hoje! Muito obrigado! E alô pra todos vocês aí, meninado! Viu? Muito obrigado! E já quero mandar aqui um alô pra Raela! Ei, Raela! Um alô pra tu, menina Raela! Viu? Que acompanha a gente aí no Tempo do Ronca! Também pra galera lá no supermercado! Nossa Senhora de Fátima! Camila! A Marcelo! Maria Rita! Maria Antônia! E Marcelo Joaquim! Aquele alô pra todos vocês, menino! Também pra... Pa... 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 Pa Johanna, João Pedro, Ana Beatriz e Pedro Henrique! Na rua Mestre Henrique de França, Belém! Aqui em Cachoeira do Zindo! Também pa... Pa... Naneca, Dudé, Yasmin, e... 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 Espério toalha, Chá Chan e Allen! L... Lá no... No... Nome Em Adele! Um alô pra todos vocês, menininho! Também para Renata, está mandando um alô aí para chefe da praça Inieti, que está lá, que sempre acompanha a gente, aquele alô para chefe. Também para Tiago Filho, Maria Eduarda, e um alô para Ives, só aquele alô menino. Também para Eloá lá na Baixa Grande, e um alô para Zenei Tavares, um alô para vocês. E também um alô para os irmãos David Caíque e Luiz Miguel, que fizeram aniversário dia três de janeiro. Um alô e parabéns, menino, para vocês.